Vamos falar dos nossos peludinhos? E a gente está fazendo uma série tão legal no nosso mundo pet, que é sobre as raças, conhecer as curiosidades de cada uma delas. E hoje vamos conhecer a Beagle! Beagle é a raça de um dos cachorros mais conhecidos no mundo inteiro, que marcou a minha infância também. Estou falando do Snoopy. E hoje nós vamos conhecer três, o Zeca, o Sherlock e o Balboa, que são super cheios de energia. E eu já estou aqui do lado da veterinária, que vai explicar um pouquinho dessa raça, porque o Sherlock é super curioso, ele é bem brincalhão, mas ele é bem dócil também. E eu gostaria de saber se o Beagle como um todo, se geralmente são dóceis também. Sim, a grande maioria dos Beagles é uma característica da raça deles ser um animal dócil, um animal companheiro, um animal que gosta de estar junto, ele não é um animal que gosta de ficar isolado, ele precisa da atenção dos seus tutores, aconselhado ter eles para criança, porque são raros os Beagles que são agressivos, sempre tem suas exceções. Mas é muito raro conhecer um Beagle que seja agressivo. Eles precisam de bastante espaço, Ju? Então, hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito relativo, né? Porque os animais estão se adaptando à nossa rotina. Em si, o Beagle é um animal que precisa de espaço, porque ele tem muita energia. Mas eu tenho vários clientes que moram em apartamento, em casas pequenas e tem Beagle, só que assim são tutores que têm aquele comprometimento de passeios, brincadeiras com eles, ter eles sempre junto, porque o Beagle é um animal que não pode ficar isolado numa parte da casa. Ele precisa ter atenção, porque ele é dependente do ser humano, ele é um animal muito afetuoso. Eu já li que algumas polícias usam essa raça, o Beagle, como farejador. O olfato dele é muito bom também. Sim, ele é uma das principais características da raça. O Beagle, ele tem muitas qualidades, porque ele é uma raça pura de cachorro. O que é pura? Não são misturas de raças. O que eu acho muito bonito dessa raça são as orelhinhas que são caídas. Só que isso também traz uma atenção especial que a gente precisa ter, né? É, isso é o principal cuidado com ele. Por quê? Eles têm, a gente chama de orelha pendular. Essa orelha, por ser grande, às vezes vai tomar água, a orelha molha, as pontes, e isso vai puxando umidade pra dentro do ouvido. Então, eles são um cachorrinho que sofre muito com problemas de ouvido, as famosas otis. Então, a limpeza dos ouvidos dele deve ser rotineira. E o banho, Jô? O Beagle, ele tem uma camada de gordura a mais na pele dele. Então, não é recomendado banho toda semana. O ideal pra eles é um banho cada 15 dias ou mensal. Por quê? Você, tirando essa camada de gordura, uma que às vezes ele fica um falso seco. Você acaba deixando a pele dele mais úmida e essa umidade da pele dele aí pode ter que ele tenha fungo, dermatite, problemas de pele. Então, o banho deles é sempre de quinzenal ou uma vez por mês. E é uma raça que come bastante, né? Eles são bastante comilão. Eles têm uma compulsão por comida e, com isso, uma tendência à obesidade. Então, os tutores de Beagle têm que estar cientes que eles têm que ter uma dieta controlada. Então, ficando atento com esses cuidados todos, né? Tendo bastante atenção, pode adotar um Beagle sim, que carinho com certeza não vai faltar, né? Com certeza. Eu super recomendo ter um Beagle em casa. Aquela pessoa que tem criança pequena, que quer desmotivar um pouco essas crianças da área de videogame, televisão, deve sim ter um Beagle, porque ele vai ocupar o tempo sim, ele vai brincar, ele vai estimular para brincadeiras. É um cachorro super companheiro, é um cachorro que ele interage muito com a família inteira. Você tem que ficar em cima dele, porque ele é a pronta, eles são arteiros, tá? Então, é muito gostoso. É uma raça muito gostosa. A raça Beagle é uma raça, assim, eu sempre tive muito interesse, sempre gostei, porque é uma raça muito carismática, é uma raça que eles são muito brincalhões, né? Tem muita energia, são inteligentes. Então, assim, eu sempre gostei. Nunca tinha tido, meus primeiros cachorros não foram Beagles, mas aí quando surgiu a oportunidade de eu ter, assim, eu falei, não, eu quero, é a raça que eu quero e acabou. E aí veio o Sherlock, né, que foi o primeiro, que o Sherlock eu comprei ali em 2012, peguei ele com 60 dias, e aí, conforme foi passando o tempo, foi ficando cada vez mais apaixonada, né? Porque é uma raça deliciosa, brinca muito, tá sempre com a gente, gosta muito de atenção, né? Eu saio para trabalhar de manhã, volto no final da tarde, eles ficam sozinhos. Só que a hora que eu estou em casa, eu tô o tempo todo com eles. Então, é brincar, é passear, né? E tá sempre interagindo com eles, porque aí você gasta energia, é o que eles querem, né, tá com a gente, e aí o tempo passa e eles não vão fazer arte. Só que ele quer atenção. Por exemplo, o Sherlock, ele é adestrado, isso foi em 2013 que a gente adestrou, então até hoje ele sabe todos os truques, tudo, e uma característica do Sherlock é a comida, então tudo onde ele acha que tem comida, ele vai, então ele aprendeu a abrir a geladeira. Em todo lugar que ele vai, não é só em casa, né? Todo lugar que ele vai, ele abre a geladeira. Ele abre a geladeira porque ele sabe que ali tem comida, né? Aí ele abre gaveta, ele abre guarda-roupa, gaveta, tudo que tem onde ele possa pegar, que ele acha que tem comida, ele vai, ele vai mexer, que é... E ele, assim, não esquece que eu falo, que eu acho engraçado, que eu achei que seria só aqui na minha casa, né? Todo lugar que ele vai, que tem uma geladeira, ele já vai direto na geladeira. Vocês viram isso? Ele abre a geladeira, gente, ele abre o armário. Mas é muito fofinho, né? Compensa, né? Compensa. Você viu os banquinhos tudo segurando as coisas? Gente, que loucura! Olha só, essa é uma raça que, olha, você precisa ter toda a organização dentro da sua casa, né? Pra você ter, porque senão você chega em casa e não tem mais comida na geladeira. Não tem mais comida na geladeira.